Eu ganhei uma galinha com dois pintinhos bonitos E botei o nome deles de Titaco e Titico Eu ganhei uma galinha com dois pintinhos bonitos E botei o nome deles de Titaco e Titico Eu ensinei o Titaco a comer milho na mão O Titico e se o mano começou a confusão Ele brigava com o Titaco todo dia Não respeitando ele sendo seu irmão Até que um dia a galinha encheu o saco Ela pegou o Titaco e depenou a beliscão Mas a galinha vendo o Titaco pelado Ficou com pena do seu filho, a pobre choca Saiu ciscando com o pé e com o bico Procurando pra o Titico e pra o Titaco uma minhoca Eu ganhei uma galinha com dois pintinhos bonitos E botei o nome deles de Titaco e Titico Eu ensinei o Titaco a comer milho na mão O Titico e se o mado começou a confusão Os meus pintinhos não me largam um só momento É um problema desse jeito não dá mais No meu trabalho outro dia de repente Vinha o Titico na frente e o Titaco mais atrás Os meus pintinhos foram crescendo e ficando Dois galetaços pescoçudos bem taludos Eu resolvi a passar eles na goela E coloquei na panela Titico e Titaco e tudo Eu ganhei uma galinha com dois pintinhos bonitos E botei o nome deles de Titaco e Titico Eu ensinei o Titaco a comer milho na mão O Titico enciumado começou a confusão Hum, 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 hum Que galinhão Ô, compadre, oi Vou botar essa galinha na panela Ah, primeiro vamos espremer pra ver se tem ovo Vamos pegar essa bicha, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar Segura, já tomou um arroz aqui Vem cá pescoçudinho do pai Vem cá gordinha